O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador! O polo preto toca forte, apavorado os dragão A bala de verdade, isso é todo desafilão É um alto-falante, serve em trás, é o poder Buscar outro bate forte, bota a cara pra tu ver Duas coletas de tri, é muita pressão sonora Com os modos, os tarapes, a boca rosa chora Direto de São Domingo, aqui é Minas Gerais O Hércules Barbosa, que tira sua paz O Hércules Barbosa, que tira sua paz Ó, tá forte demais, tá forte demais O polo preto chegou e tá tirando a sua paz Tá forte demais, tá forte demais O polo preto chegou e tá tirando a sua paz